Ré, Tiago Brito, Ré, bem jogado João Matos para o primeiro, que bem jogado, é o Luís Quadro. Muito positivo, eu gostei muito. Estes erros, estas dúvidas, estas hesitações, corrigiu-se bastante. Ao intervalo perceberam, acalmaram, dentro da adversidade normal desta semana, a primeira parte é que foi extremamente positiva, a segunda parte foi normal, ainda bem que os erros acontecem nesta fase. Acho que estamos parabéns porque é uma semana muito dura para nós, já estamos a treinar coisas para o Mundial, estamos focados já no Mundial, tivemos que nos adaptar porque estamos a treinar no modelo, hoje tivemos que nos mudar porque esta equipa defendia de maneira diferente. É lógico que há muitos erros, é lógico que há muita aresta para limar, mas nem tudo é mau e houve momentos muito bons de jogo. Acabamos por criar situações de golo muito evidentes, deu uma rotação à equipa muito boa, todos os jogadores tiveram a sua oportunidade, os seus minutos, acho que foi interessante, acho que foi um bom teste, acima de tudo. Não existe alguma fadiga acumulada, agora, isso não é desculpa, chegar aos momentos finais de uma competição como o Mundial, ou como o Europeu, ou as grandes competições, nós não chegamos lá completamente livres de fadiga, portanto, isso não é desculpa, temos que ser emocionalmente capazes de lidar com isso. Quem representa Portugal tem que superar o cansaço de pôr onde der e o que nós queremos é jogar e temos que estar a 100%, eu estou a 100%, tem que ser assim e temos que lutar porque custa o custar agora, lá no Mundial vai ser muito mais difícil, então temos que nos preparar já forte para dia 10 entrarmos muito bem. Mais uma vez tivemos parabéns, acho que o público fantástico veio aqui apoiar-nos, mesmo sabendo que a gente não ia estar no nosso melhor nível físico, mas vamos melhorar e espero que amanhã ainda seja melhor. Obrigado.